Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A alta comissária de Guiné-Bissau para o combate da pandemia do novo coronavírus afirmou que a falta de equidade no acesso às vacinas contra a Covid-19 é um escândalo universal. Já se vacina no mundo desde dezembro de janeiro, dezembro do ano passado, janeiro deste ano. E a Guiné-Bissau, como muitos outros países africanos, tem recebido muito poucas doses de vacinas. Este, como disse, é o primeiro grande donativo, mas é também o resultado de um esforço mundial para aumentar o acesso às vacinas por parte das populações que vivem no hemisfério sul. Nós agradecemos este esforço, agradecemos a solidariedade, mas vamos continuar a dizer que é um escândalo universal, esta falta de equidade no acesso às vacinas para proteger contra a Covid-19. Nós vimos os países ricos vacinarem as suas populações, primeira dose, segunda dose, e só quando registraram as doses que tinham esse embarcado, é que nós, os países mais pobres, estamos a receber as vacinas. Dizer que isto não pode ser e que devemos todos trabalhar para combater a pandemia no pé de igualdade, eu quero pedir ao povo guiniense que se protejam contra a Covid-19. Nós estamos com uma terceira vaga muito forte, pior do que a segunda. Nós atravessámos uma segunda vaga que foi menos intensa que a primeira vaga, mas esta terceira vaga já provou ser pior do que a segunda vaga, tanto em termos de mortalidade como de número de casos, e a rapidez com que o vírus se está a propagar é muito grande. A Polícia Federal do Brasil apreendeu 1,3 toneladas de cocaína. A droga estava em 24 malas de um passageiro espanhol. A Polícia Federal apreendeu a quantidade de 1 tonelada de 304 quilos de cocaína no aeroporto de Fortaleza. Essa apreensão decorre de investigação, também, na Delegacia de Repressão Entorpecente, aqui na Polícia Federal do Ceará. Essa investigação é sobre um passageiro e uma aeronave executiva. Eles entraram há poucos dias no território nacional, entraram aqui por Fortaleza, se dirigiram a Ribeirão Preto, São Paulo, e hoje, às 5 da manhã, quando retornava de Ribeirão Preto, em Fortaleza, iriam fazer a emigração, que é o registro nos passaportes, a saída oficial do país, foi abordada, a aeronave foi abordada pelos policiais federais. Nessa abordagem, estavam dentro da aeronave quatro tripulantes públicos, o piloto é uma mulher e três homens, sendo o piloto, o piloto e os dois outros tripulantes, e um passageiro. Esse passageiro é um espanhol, de 60 anos, da região de Astúrias, na Espanha. Nessa abordagem, foram feitos os questionamentos de praxe, origem, destino, e desde o início, os policiais federais desconfiaram daquela atitude do passageiro, que tinha ali uma grande quantidade de malas, eram 24 malas pesadas, ali não tinha sido aberta ainda, e as respostas eram inconsistentes do passageiro, confirmando as investigações, as suspeitas que tinha na Polícia Federal. Ele inicialmente disse que ia trabalhar em Guarulhos, disse também que ia fazer turismo em Guarulhos, aí os policiais já desconfiaram, turismo em Guarulhos, trabalho inconsistente, assim, consistente, passaram a abertura das malas. A tripulação e o passageiro negaram, de quem são as 24 malas, negaram propriedade, não, foi embarcado lá, mas não é do passageiro, nem é nosso. Então, confirmando claramente ali que se tratava de algo ilícito, e confirmando que se tratava, abrindo as malas, de sacote de cocaína. Eram 24 malas carregadas de cocaína, em cada mala 50 tabletes de cocaína, totalizando uma tonelada, 304 quilos da droga. Essa droga tinha como destino, foram apreendidos os celulares, o plano de voo, os documentos de voo, que confirmam a investigação que tinha como destino Bruxelas, na Bélgica. A aeronave sairia de Fortaleza, agora às 5h30 da manhã, iria para Lisboa, fazer a entrada na Europa, e de Lisboa partiria para Bruxelas, e foi interrompida aqui pela ação dos princípios estaduais. O presidente brasileiro deu posse ao senador Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil. Este é o cargo mais importante do governo. Zair Bolsonaro selou uma nova aliança com os partidos de centro-direita, que controlam o Congresso. Dizia a todos os senhores que a chegada agora do Ciro Nogueira é uma demonstração por parte do governo que nós queremos cada vez mais aprofundar o relacionamento com o Parlamento. E não é a primeira vez que eu digo que legislativo e executivo, na verdade, é um só poder. As posições comuns entre Portugal e o Brasil marcaram o encontro entre Marcelo Ribeiro de Souza e Zair Bolsonaro. Fora da conversa, ficaram temas divergentes e uma eventual visita do presidente brasileiro a Portugal. Nós estamos esperançados porque, pouco a pouco, vão sendo resolvidos os vários dossiers, os vários obstáculos que havia no início, como se sabe, obstáculos económicos pesados e foram sendo superados progressivamente. A preocupação brasileira com o tema ambiental. A procura de uma narrativa ambiental e de uma aproximação do tema ambiental também é importante para o acordo entre as duas partes. A reinauguração do Museu da Língua Portuguesa no que significa e, sobretudo, a presença dessa língua em que foi frisado por várias vezes. O Brasil tem um papel de protagonista cimeiro pela sua dimensão, pela sua natureza de potência mundial, pela juventude do povo brasileiro. Fizemos aquilo que era expectável da parte portuguesa. Não temos que formular juízos sobre a posição das outras delegações, menos ainda formulamos juízos sobre os anfitriões que recebiam, concretamente o presidente, recebia no Palácio de Alvorada em sua casa e, portanto, não formulamos juízos relativamente à postura daqueles que nos recebiam. A bastonária da Ordem dos Enfermeiros de Portugal defende mais informação científica para vacinar contra a Covid-19 jovens entre os 12 e os 15 anos. Ana Rita Cavaco lembrou que a pressa é inimiga do bem. A Ordem, a pedido da Direção-Geral da Saúde, emitiu um parecer técnico sobre a vacinação nessa faixa etária dos 12 aos 15 anos. E o parecer da DGS vem exatamente no sentido do parecer técnico da Ordem. Nós entendemos que tem que existir mais evidência científica para as pessoas terem mais segurança nesta faixa etária. Porque nesta faixa etária nós temos muito poucos estudos ainda realizados e não vale a pena estarmos a saltar etapas. Estamos a falar de crianças, gera mais ansiedade nos pais, gera mais ansiedade na sociedade e, portanto, é preferível que a pressa é inimiga do bem, vacinar sim, sempre, mas investir nos adultos e acima dos 18 anos e termos mais evidência científica para esta faixa etária, para termos mais segurança e, sobretudo, mais tranquilidade. O presidente da República de Portugal afirmou que a língua portuguesa é cada vez mais aprendida no mundo. Marcelo Rebelo de Souza destacou que é mais falada no hemisfério sul graças à grande influência do Brasil, Angola ou Moçambique. Quem era aprender português? Eu dou-vos um exemplo. Milhares de um ser legal. Milhares de aprender português. Quer dizer, reconhecem que o português é uma língua do mundo. É a língua mais falada no hemisfério sul. Naturalmente, rompeu-se o decisivo do Brasil, mas também por causa de Moçambique ou de Angola, ou de São Toméu, de Carver, ou de Guilherme e de São. Ora, isto nas relações entre Portugal e o Brasil surge e feio. Este museu é um sinal, mas quer é outro sinal, o convite do Governador do Estado de São Paulo para cá virmos à reinauguração do Museu de Ipiranga, que vai ser alargado, vai ser multiplicado e que se vai integrar nas cumprerações dos 200 anos da independência do Brasil. Vejam como é curioso. Para o ano, teremos um grande ano de aproximação de Portugal e do Brasil. ao recordar o ano em que nos afastámos Brasil e Portugal. Mas se afastámos, como sabem, como ninguém mais se afastou. Foi o filho do rei de Portugal, o filho mais velho, o primeiro emorador do Brasil. Nasceu em Portugal no Palácio Tealújo de Quarto. Atraçou parte da vida em Portugal. Veio com acordo para aqui. a presença da corte aqui fez no Brasil aquilo que é esta unidade que não houve nas antigas colónias espanholas. Cada uma deu um estado diferente. E depois foi o filho do rei de Portugal, o imperador do rei do rei e ainda teve tempo de ir para Portugal, lutar pela causa liberada em Portugal e morrer 35 anos e meio depois, 35 anos e meio, no mesmo quarto onde tinha nascer. Só nós não dão nenhum outro exemplo de descolonização assim. Isso explica porque é que ficámos ligados e porque é que no momento em que se comoram 200 anos da independência do Brasil teremos um ano em cheio da reaproximação entre Portugal e o Brasil. Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu o Museu da Língua Portuguesa de São Paulo com a primeira medalha Camões durante uma cerimônia. A ausência mais notada foi a do chefe do Estado Brasileiro Zair Bolsonaro. Este museu será o primeiro dos primeiros relevoados. Este museu que o mesmo é dizer este São Paulo e este Brasil é esta língua portuguesa que nos une no mundo num momento singular em que comemoramos uma alma que nos terá eternamente a comunidade. Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde recomendou a administração de vacinas contra a Covid-19 em crianças entre os 12 e os 15 anos com comorbilidades. Ouvida a Comissão Técnica de Vacinação, a Direção-Geral da Saúde fez recomendações que são as que eu vou passar a ler. Ouvimos, portanto, a Comissão Técnica de Vacinação, ouvimos também outras entidades e outros especialistas e, nesse sentido, a Direção-Geral da Saúde reitera a importância de continuar a vacinação contra a Covid-19 das pessoas com 16 ou mais anos de idade, nos termos da Norma 2 de 2021 da DGS, para abranger aqueles em que atualmente se verifica o maior número de casos de Covid. A Direção-Geral da Saúde recomenda a vacinação prioritária contra a Covid-19 dos adolescentes com 12 ou 15 anos de idade com comorbilidades associadas a maior risco de doença grave. A Direção-Geral da Saúde emitirá, volta a dizer, emitirá, recomendações sobre vacinação universal de adolescentes dos 12 aos 15 anos, logo que estejam disponíveis dados adicionais sobre a vacinação destas faixas etárias. Por fim, a Direção-Geral da Saúde considera que deve ser dada a possibilidade de acesso à vacinação a qualquer adolescente com 12 ou 15 anos de idade por indicação médica e de acordo com a calendarização da campanha de vacinação. Com toda a serenidade, continuando o plano de vacinação, decidimos aguardar por mais informação, nomeadamente a nível da União Europeia. Esse foi o grande motivo, não interrompendo a campanha de vacinação, continuando a vacinar acima dos 16 anos de idade, aquelas pessoas que mais têm consequências da Covid, manter por princípio da cautela a vacinação destas crianças universal em stand-by. É uma questão não de vacinar ou não vacinar, mas do tempo em que essa decisão deve ser tomada e com toda a serenidade será tomada quando tivermos mais dados, nomeadamente dados da Europa. Na Guinibissau, dezenas de manifestantes participaram num protesto que apenas percorreu cerca de 400 metros da Avenida Domingos Ramos, local onde fica a sede da principal central sindical do país. Vim reivindicar os meus direitos que estão a violar. É por isso que estou presente aqui nessa marcha. Sim, não são todos porque os outros têm medo. Por causa de medo ou intimidação, é por isso que eles ficaram em casa. Mas como eu não tenho medo, então estou presente. vim cá em primeiro lugar para exigir o cumprimento do acordo assinado entre o meu sindicato e o governo. Aproveito e encorajar a todos os colegas funcionários públicos que estejamos aqui para reivindicar os nossos direitos porque estão a ser violados constantemente e não somos testemunhas disso. Há muitas pessoas que, bom, se dizem que não vão participar porque acham que tudo está bem. e há outras pessoas que não têm como participar por motivos alheios que não posso citar, mas isso não vai nos impedir mesmo que fosse dois ou três pessoas estar presentes e reivindicar o nosso direito porque achamos que os trabalhadores guineenses merecem mais dessa situação que estão. Não é normal que um trabalhador guineense até a data atual receba um salário de 97 mil francos CFA estou a falar disso no setor de saúde 97 mil francos CFA e situação atual da Guiné-Bissau que exige arrendamento já é difícil encontrar uma casa por exemplo em boas condições no mínimo de valor de 50 mil francos CFA então uma pessoa que tem família tem dois três quatro filhos não pode morar por exemplo numa casa de um quarto então para estar à vontade tem que ter mais ou menos dois quartos uma sala cozinha casa então por isso tem que ter o mínimo de valor a pagar é 50 mil imagina a pessoa se recebe 97 mil francos CFA não pode e produtos alimentícios que cada dia produtos alimentícios todos os dias estão a subir e hoje imagina um óleo de cozinha que era normal de mil francos que já era exagerado e hoje passa a ser 1500 francos CFA produtos alimentícios no mercado estão a subir de forma exponencial e o governo está como se nada está a acontecer e é isso que nós estamos a reivindicar junto ao NTG junto ao NTG exigir exigir do governo a baixa dos preços exigir do governo que retire esse aumento que fizerem de impostos a todo o setor porque está a dificultar a levar a vida dos guineenses para a bancarota Acho que em primeiro lugar nós estamos a demonstrar a resiliência do povo da Guiné-Bissau nós estamos a demonstrar que desta vez vamos cumprir com nossas obrigações no processo democrático da nossa nação e também nós estamos a trazer a nossa mensagem a toda a população de que nós estamos de acordo com o caminho que o país está a dirigir e achamos que é necessário que a política que está a ser praticada nesse país reflete o desejo da população A vida é insustentável no momento é difícil para um chefe de família assumir as suas obrigações enfrentar olhar os seus filhos da sua mulher e cumprir com as suas obrigações Numa democracia no século XXI o que estamos a assistir é que existe uma total assimetria entre o que os dirigentes estão a propor a população e o que a população está a procurar ontem tivemos uma reunião do secretariado onde decidimos que depois de constatar o esforço que o governo está a fazer para responder a exigência do central sindical ontem na reunião decidimos que vamos também mostrar a nossa flexibilidade não vamos renovar não vamos mandar uma pré-aviso de greve para 30 dias mas vamos mandar uma pré-aviso de greve para 15 dias isso para que? isso para dar uma bola de oxigênio ao governo porque sabemos a situação e a condição socioeconômica do país sabemos a dificuldade onde é que se situa a nossa nação então nós estamos a dizer ao governo de uma certa forma nós compreendemos nós também valorizamos o esforço que vocês estão a fazer mas é necessário que continuemos até o fim em Portugal os sindicatos dos enfermeiros exigem ao governo abertura de negociações para a resolução dos principais problemas admitiram em avançar com todas as formas de luta caso as reivindicações não cesam atendidas os enfermeiros desempenham um papel central naquilo que é a obtenção de indicadores e de ganhos em saúde por parte da população portuguesa isso tem sido muito exaltado do ponto de vista social e político nos últimos tempos exigadamente no quadro pandémico e mais recentemente até inclusivamente com as gestões da vacinação o que é certo é que este reconhecimento social e político não tem tido qualquer tradução naquilo que é a melhoria das suas condições de trabalho chegou um momento em que os sindicatos tiveram que se juntar todos para dizer que basta exigirmos uma carreira única para todos os enfermeiros que valorize todos que resolva desigualdades e injustiças e que compensa o risco e a promesidade designadamente através da apresentação mais cedo continuamos a exigir a questão da contagem dos pontos designadamente aos enfermeiros em contato atendendo ao trabalho e eles foram reposicionados nos 1.200 euros e as questões da admissão de mais enfermeiros porque estamos cansados estamos exaustos e portanto é necessário que os jovens profissionais que estão agora a sair das escolas sejam admitidos e por outro lado que os que cá estão com vínculo precário e que são umas centenas são neste momento cerca de 1.200 enfermeiros com vínculo precário a termo incerto que passem a contrato sem termo nós não queremos nem desejamos que a não solução dos problemas por parte do governo nos empurre para formas de luta esse não é o nosso desejo contudo os sindicatos que cá estarão para dar essa resposta caso o governo não resolva esses problemas os enfermeiros têm feito um esforço inquebrantável de empenho de disponibilidade de profissionalismo para responder e estão sempre presentes e continuam sempre a estar presentes e disponíveis bom e portanto perante isto perante isto a indignação é mais que muita e vai crescer porque a esta inquebrantável esforço não há o reconhecimento material relativamente à sessão dos problemas há palmas há agradecimentos e legos públicos do ponto de vista da retórica política mas do ponto de vista pragmático naquilo que é a sessão do problema de cada um e do conjunto dos enfermeiros é zero O primeiro-ministro de Portugal admitiu a possibilidade de antecipar algumas das medidas do novo plano de desconfinamento se o ritmo da vacinação for mais rápido mas também não afasta a necessidade de recuar creio que definitivo é uma expressão que só poderemos utilizar no dia em que a Organização Mundial de Saúde considerar erradicada esta pandemia e sendo como sempre otimista estou certo que esse dia chegará mas citando um antecessor meu não sei a quando portanto temos que manter-nos na trajetória que temos seguido há quase ano e meio fazemos tudo o que é necessário e nada mais do que é necessário para controlar a pandemia e procurar manter a maior normalidade possível na nossa atividade E este momento em que mais de 50% dos portugueses estão vacinados é o momento em que podemos dar o passo um novo passo de gestão da pandemia em função da evolução da taxa de vacinação porque se comprovou nesta vaga que a vacinação é mesmo efetiva produz mesmo resultados menos casos menos internamentos menos óbitos As medidas entraram em vigor no dia 1 de agosto como temos feito há um processo de adaptação que temos que é necessário fazer recordam-se que do último passo que demos com a introdução dos certificados para podermos libertar os restaurantes para funcionarem também aos jantares de sábado e de domingo foi necessário como se verificou haver um tempo de ajustamento para que mais pessoas que ainda não tinham o certificado pudesse adquirir os testes os restaurantes prepararem-se para ter a aplicação que permita a leitura do certificado digital e evitar a utilização de falsificações portanto precisamos aqui de um tempo de adaptação é 1 de agosto é no próximo domingo que entrarão em vigor estas regras vamos deixar de fazer a monitorização digamos a associação das medidas semanalmente adotadas em função da evolução da matriz não se justifica nesta fase da taxa de vacinação agora justifica-se naturalmente que vamos ter em conta os diferentes sinais de alerta seja a taxa de incidência seja o ritmo de crescimento seja a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde seja a taxa de mortalidade o conjunto desses indicadores com que sempre trabalhamos vamos continuar a trabalhar para monitorizar o conjunto da evolução se as coisas não correrem bem como já disse há pouco não deixaremos de fazer como no passado fizemos parar ou mesmo recuar relativamente àquilo que é a trajetória que está definida se tudo correr bem o ritmo da vacinação vai progredindo como está previsto a um ritmo superior à involução da pandemia e portanto estes passos podemos continuar a dar de uma forma tranquila e segura A maioria dos professores portugueses consultados num inquérito referiu o excesso de trabalho com uma das maiores preocupações ao longo do último ano letivo segundo o mesmo inquérito a saúde mental também foi afetada Houve todas as razões para que se chegasse ao final deste ano letivo numa grande exaustão com um cansaço enorme que resulta de todo o esforço que foi necessário desenvolver sem que da parte do Ministério da Educação tivesse havido algo mais que algumas palavras mera retórica a sublinhar aquilo que era o desempenho a mobilidade dos profissionais da educação em questões concretas de reconhecimento daquilo que é o trabalho dos professores não houve ao longo deste ano nenhuma medida nunca as organizações sindicais foram chamadas para com o Ministério da Educação discutir como é que haveria que medidas é que poderiam ser executadas para que os profissionais sentissem apoio foram as informações dadas nesta edição até a próxima Música